Olá, queremos convidar você para que esteja conosco com a família espírita, participando do décimo encontro nacional dos amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que será realizada em São José dos Campos, nos próximos dias 19 e 20 de agosto no Parque Tecnológico. A inscrição é gratuita, você poderá participar, levar o seu amigo, levar a sua amiga, o seu familiar e estar conosco nos dias 19 e 20 de agosto participando deste encontro memorável. Lembrando que neste ano de 2017, estamos também lembrando os 15 anos da desencarnação de Chico Xavier. Dia 30 de junho de 2002, 30 de junho de 2017. 15 anos que o nosso querido Chico Xavier regressou ao mundo espiritual, mas estaremos em São José dos Campos, em agosto, dias 19 e 20, com o décimo encontro nacional. Venha e participe conosco.